Você está aí sozinho, eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outra a gente se afinize e comece a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou vindo de um amor doente, cheio de ciúme e de lamentação E eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou vindo de um amor doente, cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Amém Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim 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 Oh, Daniel Maiara Maraíza Maiara Maraíza Maiara Maraíza Maiara Maraíza